Música Eis-me aqui, morena Chamando a chuva de novo O meu canto é só você Quem ouve? Ai, adeus Não vou olhar pra trás O mar me chamou em vão morena Pra beira do cais Essa dor que evoca outros verões Já perdidos na algum canto da memória É de saudades, morena Que o dia chora Ai, morena Tenha dó de mim Quando a cigarra canta Morena, é porque tá no fim Ai, morena Tenha dó de mim Quando a cigarra canta Morena, é porque tá no fim Essa dor que evoca outros verões Já perdidos A luz na algum canto da memória É de saudades, morena Que o dia chora Ai, morena Tenha dó de mim Quando a cigarra canta Morena, é porque tá no fim Quando a cigarra canta Morena, é porque tá no fim Quando a cigarra canta Morena, é porque tá no fim